Muito boa noite, senhoras e essa aqui é a rainha do país das sereias. Na verdade, sereias, senhoras e senhores, é um país que tem aqui embaixo, que tem um outro mar. Eles vivem pacificamente, é a maneira deles, e são muito mais evoluídos espiritualmente do que nós. Tanto que, até hoje, nunca ninguém deu notícias, transformaram tais notícias em lendas. Então, lendas não existem. É o que eles queriam, tá? Mas é real. Eles não são perturbados por ninguém, eles nos conhecem. Então, tá aqui, pessoal, quero mostrar pra vocês, artefato celestial, um presente do país das sereias. Pra mim, como vocês podem ver, ó, à noite, essas pedrinhas aqui ficam tudo acesas. A gente for olhar assim no escuro, na praia, tá? Um artefato celestial, senhoras e senhores. O nome desse artefato eu denominei de artefato celestial. Vejam só, senhoras e senhores, vejam só como é uma coisa incrível, né, ó. Ó, né? Depois eu vou fazer, senhoras e senhores, um vídeo de dia que tá à noite, né? Então, a gente não tem bem como mostrar perfeitamente o que a ideia que a gente quer traduzir pra vocês. Mas com a chegada desse presente pra mim, desse artefato celestial que saiu de dentro do mar, como vocês podem ver. Isso significa que eles estão dizendo pra nós que vão trabalhar realmente no desencalhamento do Titanic, senhoras e senhores.